Pessoal, vamos falar sobre a Operação Tabajara, aquela operação do Bolsonaro com o Daniel Silveira, com o Marcos Duval. Será que aconteceu? Não aconteceu? Não sabemos. O Duval, por enquanto, é quem está falando desse negócio e cada hora ele conta uma história diferente. E a coisa está ficando feia para o lado dele mesmo. Vamos entender o que está acontecendo aqui, os últimos desdobramentos. O que a gente pode saber, pode entender dessa história, né? Essa notícia foi sugerida por quem fala demais da Bom Dia Duval, Tigreza Saltitante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Jamil Chad fez uma coluna aqui dizendo que o Moraes confirma a versão de Marcos Duval e fala em Operação Tabajara, né? Só que a gente viu no vídeo de ontem que eu expliquei esse negócio que não era bem assim não, porque tinha um monte de diferenças entre as várias versões do Marcos Duval, né? No primeiro momento, a esquerda estava animadíssima, porque o que ele disse para a Veja é que Bolsonaro que estava agitando a coisa toda e coisa e tal, né? A entrevista que ele deu, ele realmente fala isso, né? Ele tentou até jogar essa culpa para a entrevistadora, mas a entrevistadora tinha os áudios todos. Então, dava para ver que realmente ele falava, o Marcos Duval falava que Bolsonaro que estava por trás da história toda, né? E depois ele voltou atrás, depois o Marcos Duval falou que não, que Bolsonaro só ficou ouvindo o Daniel Silveira, não dá para saber se ele estava a favor, e ele mesmo depois trocou mensagem comigo dizendo que achava aquilo coisa de maluco e que Bolsonaro não teria nada a ver com isso. Aí a esquerda ficou chateada com Duval, por quê? Porque ela queria a versão original dele, a versão que botava toda a culpa em Bolsonaro, né? Lógico que eles queriam isso. Então, como Duval mudou a versão dele, né? A coisa ficou mais estranha. Mas aí ficou mais estranho ainda, porque também havia diferença entre as versões do Alexandre de Moraes e a versão do Marcos Duval, né? Principalmente na reunião que eles teriam tido depois. Primeiro que o Marcos Duval falou que falou com ele antes de ir para a reunião. Isso o Alexandre de Moraes não confirmou. Ele confirmou a reunião que teve depois da reunião do Marcos Duval com o Daniel Silveira e o Bolsonaro, né? E a principal discrepância aqui é que o Alexandre de Moraes falou que falou para ele formalizar a denúncia. Então, vamos tomar um depoimento agora, formalizar essa denúncia. E o Marcos Duval teria dito que ele em momento algum falou isso. O Alexandre de Moraes em nenhum momento pediu para ele formalizar a denúncia, nem nada, que falou que era tudo questão de inteligência, de entender o que está acontecendo e coisa e tal, né? E, bom, aí fica aquela questão, né? Por que essa confusão toda? É aquilo que eu falo para vocês desde o início, de onde é que surgiu esse problema, esse interesse do Marcos Duval em fazer essa bagunça toda, essa lambança toda. Como eu falei para vocês, a minha impressão é que ele já estava sendo pressionado antes disso, possivelmente pelo próprio Alexandre de Moraes ou por alguém no STF, porque toda a sequência de acontecimentos, ele pedir renúncia, falar que vai voltar para os Estados Unidos e depois falar que tem uma bomba contra Bolsonaro, tudo isso é muito estranho no final das contas, né? Bom, o pessoal do Globo está dizendo aqui que o objetivo de Marcos Duval é criar a CPI e gerar tumulto para o governo Lula, né? Não, que o problema é que o Marcos Duval quer a CPI para investigar os atos do dia 8, lá os atos golpistas do dia 8, e daí ele quer que seja investigado no Congresso, e daí está arrumando essa confusão toda para forçar uma investigação, porque no final das contas é aquilo que eu falei para vocês. O que ele está falando aí, por enquanto, é um balão de ar, não tem nada ali, né? Não dá para saber nada. Mesmo que ele cerque uma versão só, lembra, isso é a versão dele, né? Não quer dizer que tenha acontecido, não quer dizer que Bolsonaro falou aquilo mesmo que tem lá, qual é a prova, qual é a evidência que tem isso daí, né? Eu acho pouco provável que eles tenham feito uma ata dessa reunião. Não sei se alguém gravou a reunião. Pode alguém ter gravado a reunião. Não sei. Mas, assim, o fato é que não tem nada nessa denúncia dele, né? Dizer que é um plano bastante complicado e coisa tal não faz muito sentido também. Como é que ele iria vestir escuta e ir lá? E para para pensar, ele teria falado com o Alexandre de Moraes que, olha só, me pediram para vestir uma escuta e ir falar contigo. O Alexandre de Moraes só se fosse maluco que ia falar com esse cara, né? Porque, pô, peraí, como é que ele sabe que você não está vestindo uma escuta neste momento, né? Mas, enfim, qual que é a situação aqui, né? Então, o que o pessoal do Globo está achando é que ele quer criar tumulto, o Marcos Duval quer criar tumulto para forçar uma CPI de investigação dos atos do dia 8 e que isso vai acabar chegando no governo Lula. Lembra que o Marcos Duval foi o cara que fez a petição, que reclamou, que avisou do problema de que o governo federal, o Flávio Dino e o Lula também prevaricaram, também não fizeram, foram omissos também na segurança de Brasília no dia 8. E eu acho que nesse ponto ele está absolutamente certo. Já sempre falei aqui que está mais do que óbvio que houve falha tanto do governo do Distrito Federal quanto do governo federal. E é muito estranho que toda a ação do Xandão lá do STF, né, tenha sido direcionada ao governo do DF. O governo do DF afastou o governador, prendeu um monte de gente, não sei o que lá, e o governo federal não vai fazer nada? O governo federal também é responsável nisso daí, não teve nada, não fizeram nada no governo federal. Isso me deixa preocupado, né, porque é uma falha óbvia nessa história toda, né? O governo federal tem, no mínimo, o mesmo tipo de responsabilidade que o governo do DF ali. Mas, enfim, essa é a visão desse pessoal. Agora, tem uma outra visão aqui que o próprio Marcos Duval está falando, que é o seguinte, o objetivo dele era tirar o processo dos atos antidemocráticos do dia 8, dos atos golpistas do dia 8, do Alexandre de Moraes e passar para outro ministro. Esse seria o objetivo dele, segundo ele mesmo fala aqui em determinado momento, porque olha só o que aconteceu, né? Ele, como teve essa discrepância de falas entre ele e o Alexandre de Moraes, então ele pediu que os áudios e mensagens de celular do Alexandre de Moraes fossem inclusos na investigação dos autos do dia 8 de janeiro, né? E, com isso, como o Alexandre de Moraes agora é testemunha dentro do processo, ele teria que ser afastado. Então, ele pediu o afastamento da relatoria do inquérito do Alexandre de Moraes. Então, talvez, todo esse objetivo, tudo que ele fez aqui, né, toda essa coisa que ele arrumou, essa confusão de falar isso, falar aquilo, foi para tirar o Alexandre de Moraes da relatoria dos atos antidemocráticos do dia 8, botar um outro ministro, porque, caindo num outro ministro, existe menos chance de ser tão rigoroso quanto o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tem ignorado qualquer limite constitucional, qualquer regra do bom direito, qualquer devido processo legal, supostamente, para defender a democracia. Na visão dele, para defender a democracia, vale tudo. O grande problema disso é aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Se você começa a destruir a democracia com o intuito de defender a democracia, tem uma coisa errada, tá defendendo o quê, no final das contas? Então, não pode ser dessa forma, né? A democracia, ela existe justamente porque tem capacidade de se manter, de se perpetuar, mesmo em caso de críticas. Se você não pode criticar a forma de governo, é porque ela não é uma democracia de verdade. Não é meramente chamar uma forma de governo de democracia que torna ela uma democracia. Se fosse assim, Cuba seria uma democracia, Coreia do Norte seria uma democracia, China seria uma democracia, todos eles colocam lá a República Popular Democrática da Coreia do Norte e não sei o que lá. Todo mundo diz que é democracia. Então, essa regra de que não pode criticar a democracia não existe. Pode, pode sim. Justamente, o que você diferencia um país que é efetivamente democrático de um que não é democrático é porque justamente você pode criticar a democracia naquele país. Todos os países se dizem democráticos, todos eles. Não sei se tem alguma exceção, mas acho que todos se dizem democráticos. E a diferença é essa. Nesses países que não são de fato democráticos, é ali que você não pode contestar a democracia ou criticar a democracia. E deixando bem claro, eu estou falando em criticar, em protestar. Não use o violento da força. Aí é outra história. É outro papo totalmente diferente, usar a violência, tentar dar golpe, esse tipo de coisa. Tentar dar golpe é golpismo, não tem o que falar, não tem outra classificação para isso. Então, o que o Marcos Duval poderia estar querendo é justamente tirar o Alexandre de Moraes da relatoria do processo do dia 8, que aí talvez ele colocasse alguém que conseguisse incluir o pessoal do governo do Lula e, além disso, talvez uma forma mais branda de tratar o caso. Não sei, pode ser esse o interesse do Marcos Duval. Seja o que for, ele esqueceu que, nesse momento, o Alexandre de Moraes já jogou fora qualquer resquício de respeito à Constituição. Então, qual o problema dele ser a testemunha e ser o relator do caso? Ele pode ser a vítima, a testemunha, o relator, pode ser o acusado, pode ser tudo e ele vai continuar dirigindo o carro. Não, esquece isso. Não existe mais. O ministro Alexandre de Moraes é insuspeito. Nenhuma suspeição atinge ele. E, lógico, como aconteceu, como imaginaria, o Alexandre de Moraes abriu um inquérito específico sobre o Marcos Duval e ainda fez um pedido absurdamente estranho de quebra de sigilo da fonte para jornalistas para mandar íntegra de gravação e não sei o que lá. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo. É um absurdo isso, porque é uma coisa totalmente fora, totalmente alien numa democracia, esse negócio de quebra de sigilo da fonte. É muito importante para o jornalista ter o sigilo da fonte, senão ele não consegue informação. Como é que ele vai conseguir informação se o cara que vai dar informação percebe o risco de ser relacionado àquela informação? Enfim, o Alexandre de Moraes, então, ele abriu esse inquérito, botou todo mundo lá e não saiu ele não. Não, nada, você é testemunha, você é acusador, você é vítima, você é o acusado, eu posso dizer tudo. Eu mando em tudo no Brasil. Essa é a resposta dele. E mandou investigar, então, o Marcos Duval também sobre o suposto plano golpista. E aí, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é essa reação contra esse posicionamento do Marcos Duval. Porque para para pensar, o Alexandre de Moraes já sabia desse plano. Eles falaram, tudo bem que um testemunho de um é diferente do outro, ele fala que não pediu para formalizar, o outro fala que pediu para formalizar e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, novidade, saber desse plano, os dois já sabiam. O Alexandre de Moraes já sabia disso. Não ficou sabendo agora. Então, por que ele resolveu investigar o Marcos Duval? E também a esquerda. Muito estranha. A esquerda estava adorando o plano todo. Estava adorando esse negócio. De repente, começou a criticar o Marcos Duval, pedir a prisão dele. Parece que já tem alguns parlamentares querendo que ele perca o mandato de senador dele. Qual que foi a coisa? E aí que eu falo para vocês. Isso aí, eu mantenho o que eu falei lá no dia 2. Essa história do Marcos Duval tem alguma bagagem anterior, alguma coisa que já estava sendo pressionado pelo STF, pela esquerda talvez, por algum grupo de força político aí, para dar esse depoimento bombástico. Não foi por outro motivo que ele explodiu lá no dia da votação do Rogério Marinho. Explodiu, falou que ia viajar, ia sair do Brasil e não sei o que lá. Por quê? Porque ele estava pressionado por esse negócio. Ele já tinha dado, já tinha feito a reportagem para Veja, já tinha gravado a denúncia contra Bolsonaro dele. Então, é muito estranha essa história toda, esse comentário todo dele. e me leva a crer, eu não tenho informação nenhuma sobre isso, mas me leva a crer que ele já estava sendo pressionado por isso daí. E num primeiro momento, o pessoal gostou do que fez, tanto que ele está denunciando o Bolsonaro, é excelente. Aí quando ele mudou a versão, o pessoal falou, epa, ele quebrou o nosso acordo. Seja lá qual acordo que o pessoal tinha com ele, ele quebrou. E aí o Alexandre de Moraes criou um inquérito para ele, vai infernizar a vida dele. A oposição está querendo tirar ele, investigar no Conselho de Ética e coisa e tal. Enfim, é realmente uma situação bastante crítica. Isso daí, ele agora está botando a culpa na repórter, diz que a repórter influenciou ele a falar sobre o plano de golpe. Não, pois é, que alguém influenciou ele a falar sobre o plano de golpe, que alguém forçou ele a isso, eu não tenho dúvida, né? Mas não me parece ser o caso da repórter. Ele falou porque quis. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.